E que o Brasil está passando hoje algo impensável há quatro anos atrás, de quatro anos para trás, de quatro anos para trás, o que está acontecendo é algo que seria impensável, ninguém esperaria o que está acontecendo nesses dias, pessoas que apoiam essas atrocidades que aconteceu aí, que eu não vou nem falar, até mesmo com crianças e ter gente demonstrando apoio, demonstrando apoio a isso, não são pessoas, sinceramente eu não consigo falar que esse tipo de ser vivo que demonstra apoio a isso são pessoas, né? E um cara que deixa militares de lado e oficializa a atuação da PF como segurança presidencial. Ao invés de apaziguar, de demonstrar que ele não quer tomar conta de tudo, não quer fazer eles tomarem conta de tudo, não, eles fazem parecer que eles querem tomar conta de tudo e fazer, pelo menos é o que parece, os milita, né? Entrar do lado deles, porque senão lá para frente não vai ter regalias, não vai ter isso, que o lado dele é o lado bom, porque os milita não estão de acordo com ele, não estão de apoio, né? Milita, nem ninguém, tanto que o 7 de setembro foi o maior fiasco já visto aí na história do Brasil, né? Maior vergonha aí que o Barrudinho passou nesse 7 de setembro. Mas, é isso aí, gente. Eu trago o cortezinho aqui, mas eu, assim, sinceramente, eu não tenho esperança, né? Se alguém ainda tem esperança de que algo vai melhorar, eu não tenho. Eu vejo aí que é o cumprimento, né? Da palavra, da Bíblia, da palavra de Deus, tudo que está acontecendo. Então, eu não tenho a esperança de uma melhora, para mim, é daqui para baixo.